É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, alô Berlândia, alô Brasil, alô mundo Estão chegando com mais um programa Sertão em Festa Pra matar a saudade de todos vocês, nós vamos trazer moda de muitos anos atrás E vamos começar com ele, o nosso grande amigo Um dos melhores acordeonistas de Berlândia, hoje na atualidade Ele era pequenininho, começou aqui no Sertão em Festa Vou mostrar pra vocês o Lucas José E vamos começar com ele, o nosso grande amigo E vamos começar com ele, o nosso grande amigo Música Música Eita moçada, Lucas José, esse é o filho do Zé do Brejo O Zé do Brejo é parceirão de futebol Manda um abraço ao nosso amigo do futebol lá da quadra do Tute Segunda e quinta-feira, 7 horas da noite Nós estamos lá jogando uma bolinha, aquele futebolzinho gostoso Bem apaixonado O Zé do Brejo é o rei das canetas Luquim, vamos cantar mais uma moda? Deixa cair mais uma com ele, diga Lucas José no Sertão em Festa Sardão, é o programa Sertão em Festa Nós mostramos pra vocês, Lucas José E agora nós vamos trazer pra animar a nossa festa Cantar bonito, cantar apaixonado Arimatea A mulher brigou comigo e foi chutando o meu traseiro Disse que não tô com nada, porque não tenho dinheiro Nossa vida é desse jeito e não tem como mudar Ela me bate de dia, mas de noite quer me amar Ela é charmosa, muito linda, gostosinha De dia brigar comigo, mas à noite, meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa, muito linda, gostosinha De dia brigar comigo, mas à noite, meu amigo A gente dorme de conchinha A mulher brigar comigo, eu já tô lá acostumado Mas se tá no meu traseiro, já é um caso isolado Brincadeira tem limite, tô ficando chateado Cada vez que ela me bate, mas eu fico apaixonado Ela é charmosa, muito linda, gostosinha De dia brigar comigo, mas à noite, meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa, muito linda, gostosinha De dia brigar comigo, mas à noite, meu amigo A gente dorme de conchinha O amor fala mais alto, manda no meu coração Ela me bate, me xinga, mas depois pede perdão Eu não sei o que fazer, tô morrendo de paixão O amor dessa mulher é a minha perdição Ela é charmosa, muito linda, gostosinha De dia brigar comigo, mas à noite, meu amigo A gente dorme de conchinha Ela é charmosa, muito linda, gostosinha De dia brigar comigo, mas à noite, meu amigo A gente dorme de conchinha É isso aí, moçada Vocês curtiram aqui no Serra, tem festa Arém Maté Agora nós vamos trazer pra cantar bonito, apaixonado Aqui no Serra, tem festa Matando saudade O nosso amigo Danilo Vieira Como sempre que ponteio a minha viola Faço questão de levantar minha bandeira Em homenagem aos caboclos do sertão Que representa a nossa classe violeira Antigamente nem em sonho a gente via Doutor formado, professor de faculdade Admitir ser filho do interior Valorizar um matuto trabalhador E nunca teve expressão de liberdade Hoje as canções falam por muitas pessoas E eu me orgulho por ser assim desse jeito Levando histórias de amor que ninguém contou Sou feliz levando a vida com a viola no peito Ai, 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 ai Sou sertanejo e faço questão de falar Tem gente que fala que eu sou bicho do mato Mas no fundo o seu desejo é estar no meu lugar Ai, ai, ai Sou sertanejo e faço questão de falar Tem gente que fala que eu sou bicho do mato Mas no fundo o seu desejo é estar no meu lugar Antigamente eram chamados de caipira A canção sertaneja não tinha valor Com sua força rompeu todas as barreiras Graças a Deus hoje não tem raça e nem cor Até crianças hoje em rodas de viola A gente vê por todo o nosso país Abrindo o coração e soltando a voz Mantendo a tradição da nossa moda raiz Feliz daqueles que tem o dom de cantar De contemplar uma noite em luarada De acordar ouvindo o toque de um berrante Um carro de boi cantando na poeira da estrada Ai, ai, ai A natureza é a minha inspiração Este poema eu fiz namorando a lua E as estrelas representam cada violeiro bom Ai, ai, ai A natureza é a minha inspiração Este poema eu fiz namorando a lua E as estrelas representam cada violeiro bom Danilo Vieira Vem de longe pra cantar aqui no Certo Tá em festa, acabou bom demais Canta bonito, canta apaixonado e faz ao vivo Deixa cair mais um com ele Em seguida nós vamos pro nosso apoio cultural Tudo que ele viveu Ele aprendeu com ela Ele não mandava nada Quem mandava era ela Comigo foi diferente E comigo não foi igual Era eu que mandava nela E ela passava mal Não saia com os amigos Porque ela não deixava Eu saia toda noite E a minha ficava em casa Larga dessa mulher logo Larga desse trigo full E vamos beber cerveja O uísque truco no banco Vamos sair pra gandaia Sem ter hora pra voltar De boteco em boteco Tocar viola e cantar Tudo que ele viveu Ele aprendeu com ela Ele não mandava nada Quem mandava era ela Comigo foi diferente Comigo foi diferente Comigo não foi igual Era eu que mandava nela E ela passava mal Não saia com os amigos Porque ela não deixava Eu saia toda noite E ela ficava em casa Larga dessa mulher logo Larga desse trigo full E vamos beber cerveja O uísque pinga no bambu Vamos sair pra gandaia Sem ter hora pra voltar De boteco em boteco Tocar viola e cantar É isso aí moçada Estamos voltando Nosso apoio cultural E vamos trazer pra vocês Pra enriquecer o sertão Pra cantar bonita e apaixonada Aqui na nossa festa O nosso amigo Ferreira Júnior Olhando nos teus olhos Eu percebo que você Tem alguma coisa Para me dizer Tá escrito nos teus olhos Não precisa dizer nada Que você não me esqueceu É por mim apaixonada Não faça mistério Eu já percebi E se seu olhar Quer voltar pra mim No jogo do amor A gente batou Porque meu amor Não acabou Eu ainda te amo Tem sonho Espero Nada mudou Volte que eu ainda te quero Eu ainda te amo Faz um favor pra nós dois Me liga, me chama Diz que me ama Me dá seu humor Tá escrito nos teus olhos Não precisa dizer nada Que você não me esquecer Que você não me esqueceu Porque meu amor Porque meu amor Não acabou Eu ainda te amo Tem sonho Tem sonho que eu ainda te espero Nada mudou Volte que eu ainda te quero Eu ainda te amo Eu ainda te amo Faz um favor pra nós dois Me dá seu humor Terreira Júnior aqui no Sertão em festa Eu quero aproveitar e quero abraçar o pessoal lá do Tibério Que tá vendo nosso programa Seu Rípedes e a dona Constantina Um abraço pra vocês Muito obrigado pela audiência Pessoal do Luizotti Freitas Nosso abraço Pessoal do Custódio Pereira Também um grande abraço pra vocês E essa música com ele Ferreira Júnior Pessoal do Custódio Pereira Igual cana e café Pessoal do Custódio Pereira Esse forró E esse forró E esse forró Pessoal do Custódio Pereira 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 Representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Vejo o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Aí ó, Paulo César e Gabriel Canta bonito, canta apaixonado Merece cantar mais um aqui no Sertão em Festa Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira esta dor Tem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade E enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar ao seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira esta dor Tem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade E enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo Vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Eita coisa boa É o programa Sertã em Festa E vocês curtiram aí Os nossos amigos Paulo César e Gabriel Eu quero trazer agora pra cantar Pra tocar aliás Aqui no Sertã em Festa Uma safoneira nordestina Eita toca bonito Toca apaixonada É a minha amiga Samara Deixa eu cair o Dieguinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Samara do acordeon. Amém. Essa menina toca bonita demais da conta. Ela toca um sorrozinho noidecindo. Gostoso demais de dançar. Dá vontade de tirar uma dama e já sair dançando no salão. Eu quero aproveitar e abraçar o meu amigo Tony Carlos. Grande apresentador. Tem um site aí que está arrebentando a boca do balão na matéria de futebol. E joga bola com nós também. Vamos agora continuar o programa Serta em Festa. Quero mandar um abraço pessoal lá do Clube Girassol. E quero trazer mais uma vez a Samara para trocar mais uma moda para nós aqui no Serta em Festa. Tchau. 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 Aí, Samara no sertão e festa Tocando bonito Nós vamos fechar esse bloco agora com Areia Matea, deixa cair Dieguinho Eu não esqueço Quando a gente se casou Era grande o nosso amor Coisa de admirar Passou o tempo Você foi se afastando Pouco a pouco foi mudando Veja onde a gente está Na nossa casa Você já não fica mais Vai pra casa dos seus pais E fica a semana por lá Não dá notícia Nem se quer ligar pra mim Nosso amor chegou ao fim Vamos ter que aceitar Fala que não me quer mais E tá tudo terminado Foi bonito o nosso amor Foi bom enquanto durou Mas ninguém é obrigado Se o coração não quer Não adianta pedir Nossa quinta acabou O encanto já passou É melhor não insistir Eu não esqueço Quando a gente se casou Era grande o nosso amor Coisa de admirar Passou o tempo Passou o tempo Você foi se afastando Pouco a pouco foi mudando Veja onde a gente está Na nossa casa Você já não fica mais Vai pra casa dos seus pais E fica a semana por lá Não dá notícia Nem se quer ligar pra mim Nosso amor chegou ao fim Vamos ter que aceitar Fala que não me quer mais Fala que não me quer mais Que tá tudo terminado Foi bonito o nosso amor Foi bom enquanto durou Mas ninguém é obrigado Se o coração não quer Não adianta pedir Nossa quinta acabou O encanto já passou É melhor não insistir Se o coração não quer Não adianta pedir Nossa quinta acabou O encanto já passou É melhor não insistir Ninguém é obrigado Esse shotão eu fiz ele assim Porque teve um tempo Que eu cantava lá no lar do idoso E aí a gente cantava Que esse forrozão bem apaixonado E aí o Zé aí falava Olha Matê Toca mais devagar um pouquinho Tá muito ligeiro Aí eu peguei e fiz essa música Bem lentazinha Bem gostosa E quero oferecer pra todo o pessoal Da terceira idade Aqui de Uberlândia Todo o Brasil Todo mundo que assiste O programa através da internet Essa foi feita especial Pra você da terceira idade Ninguém é obrigado Agora o programa Sertão Festa continua de moda Vamos trazer pra enriquecer O nosso Sertão Eles que cantam bonito Cantam apaixonado demais Lucas e Humberto É o Sertão É o Sertão Sertão em festa Arimatea no comando Que beleza É o Sertão É o Sertão Sertão em festa Tocar conversa E muita moda Sertaneja É isso aí meus amigos É o programa Sertão em festa E você pode assistir o nosso programa Através do nosso site www.sertainfesta.com.br Curta o nosso programa Deixa aquele joinha lá pra nós Pra gente ficar satisfeito Toda hora que você vai lá ver um joinha A gente acha tão bom Então dá um joinha pra nós Aí você que tá curtindo o programa Sertão em festa É, a gente fica feliz da conta E eu quero trazer pra cantar bonito Cantar apaixonado Aqui no nosso Sertão Elas O Cardápio Musical Tchau Difícil é viver Sem teu amor Eu era tão feliz Junto contigo E há sempre alguma coisa Que me faz lembrar nós dois Despertando em mim A saudade No rádio No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Me faz lembrar você Gastando todo o meu em vez Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança Te desde quando o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei Te esquecer Saindo com alguém Mas foi útil Ninguém tem o seu jeito Teus carinhos Seu calor Só você, amor Me entende No rádio eu escuto Uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto Nesse instante ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De desde quando o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom É isso aí, moça Deu cardápio musical Aqui no Certo Tá em festa Canta bonito Canta apaixonado E merece cantar mais um Deixa eu cair, Dieguinho Vem cá, menino Vem me dar um beijo Vem cá, morando Vem me chamegar Me deixa tanta Cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá, menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá, moreno Vem me chamegar Me deixa toda cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Só de sentir que ele está chegando Sinto pulsar do meu coração Se ele bate perdendo o compasso É sinal que eu esperava pra correr então E vou correndo fundo em teus braços Te dou um abraço Que carinho bom Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só te peço então Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só te peço então Vem, vem cá, menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá, moreno Vem, vem me chamegar Me deixa toda cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá, menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá, moreno Vem me chamegar Me deixa toda cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Só de sentir que ele está chegando Sinto pulsar do meu coração Se ele bate perdendo o compasso Se ele bate perdendo o compasso Assina o que eu esperava pra correr então E vou correndo fundo em teus braços Te dou um abraço Que carinho bom Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só te peço então Nesse momento é que eu me desfaço Não consigo nem falar e só te peço então Vem, vem cá, menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá, moreno Vem me chamegar Me deixa toda cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá, menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá, moreno Vem me chamegar Me deixa toda cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá, menino Vem me dar um beijo Vem, vem cá, moreno Vem me chamegar Me deixa toda cheia de desejo Sua pele é tão macia Me faz belirar Vem cá, menino, vem me dar um beijo Vem, vem cá, moreno, vem me seregar Me deixa toda cheia de defeito Sua pele é tão macia, me faz belirar Aí, moçada, é muita moda e pouca conversa, né? Curtimos aí o cardápio musical Nós agora vamos trazer pra cantar bonito Aqui no nosso Sertã, a dupla não tá junto Vamos lembrar o nosso telespectador Você pode assistir o programa Sertã em Festa Através do nosso site www.sertãemfesta.com.br Você assiste lá e deixa um joinha pra nós Que eu fico muito satisfeito se você fizer isso, tá bom? Obrigado de coração a você que assiste o nosso programa A você que continua desde quando nós começamos aí Hoje nós estamos muito felizes Estamos muito bem acessados na internet Por causa de você, internauta de todo o Brasil, de todo o mundo Vamos trazer mais uma moda bonita demais Apaixonada com Marcelo Montenegro Diz que te de pobre é briga Vocês prestem atenção Briga não está com nada Só traz muita confusão Marinha da Penha Te leva para a prisão Eu já passei por isso Não quero complicação Um dia cheguei chapado E fui quebrando o fogão Ela logo revidou Jogou os pratos no chão Foi um tal de quebra, quebra Me trancaram na prisão Por isso agora eu digo Briga não está com nada A melhor coisa da vida Trata bem a sua amada Dar um beijinho na boca Ao invés de dar pancada Diz que te de pobre é briga Vocês prestem atenção Briga não está com nada Só traz muita confusão Marinha da Penha Marinha da Penha Te leva para a prisão Eu já passei por isso Não quero complicação Um dia cheguei chapado E fui quebrando o fogão Ela logo revidou Jogou os pratos no chão Foi um tal de quebra, quebra Me trancaram na prisão Me trancaram na prisão Por isso agora eu digo Briga não está com nada A melhor coisa da vida Trata bem a sua amada Dar um beijinho na boca Ao invés de dar pancada Marcelão apaixonado Esse Marcelo Montenegro Canta bonito Canta apaixonado demais da conta Matando saudade mais uma vez No sertão em festa Cheguei num baile Todo mundo alegre Dançando gostoso Todas as canções Porque estava todo abatido Eu tinha perdido Quem eu mais amei E lá no meio do salão Estava dançando bonito Aquela mulher Senti vontade de falar com ela Me aproximei Daquela linda flor Numa conversa percebi Que ela estava tão carente De um grande amor Contei pra ela toda a minha vida E da sua vida Ela me falou E num balo daquele forró Dançando gostoso Não fiquei mais só E até hoje estou com a morena Que é minha pequena É o meu xodó E foi no baile que eu aconsegui Minha felicidade O meu grande amor Fiquei alegre e eita baile bom Eita baile bom Eita baile bom Eita baile bom Dança do meu lado Eita baile bom Eita baile bom Eita baile bom Eu contei Eu contei pra ela toda a minha vida E da sua vida E na sua vida Ela me falou E no palo daquele forró, dançando gostoso, não fiquei mais só E até hoje estou com a morena, que é minha pequena, é o meu xodó E foi no baile que eu aconcedi, minha felicidade, o meu grande amor Foi no baile que eu aconcedi, minha felicidade, o meu grande amor Fiquei olhando e tá baile bom, e tá baile bom, e tá baile bom Danço colado e tá baile bom, e tá baile bom, e tá baile bom Fiquei olhando e tá baile bom, e tá baile bom, e tá baile bom Danço colado e tá baile bom, e tá baile bom, e tá baile bom E tá baile bom Aê moçada, Marcelo Montenegro aqui no Certo em Festa Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estiverem em sintonia com a gente Curtiram o nosso programa, nós muito obrigado Fiquem todos com Deus, nós vamos na mesma paz E vamos fechar o programa de hoje com eles, os Irmãos Medeiros Tchau gente Opa, esse mordão eu quero mandar para o nosso amigo João Batista Faria Participando aqui da gravação do programa, como é que tá Carlinho? Jóia ali Matheus, tudo bem? Não, deixa cair Entrei de férias para descansar a cabeça Eu peguei a minha besta, lotei ela de mulher Enchei o tanque e o motor a toda prova A bonita casas novas eu queria conhecer Saí de casa na sexta-feira tardinha Convidei o Zé Gotinha para levar um vídeo que Muita cerveja, muita carne que tem bom E pra chamar atenção tinha um tanto de mulher Mulher e cerveja Algas quentes pra nadar Alga nova é alegria, tem um toque de magia Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei Deixa a onda me levar Se não vem, não atrapalhe Nesse embalo a gente vai até o dia clarear Chegando lá, veja o que aconteceu A mulher ainda bebeu e ninguém pôde controlar Caiu na fase o sufoco da folia Quando amanhecia o dia é que a gente ia deitar Que lugar lindo, que coisa maravilhosa Não pensei que caldas novas tinha tanto que curtir Ter outras férias porque essa não deu nada Já chamei a mulherada pra gente voltar aqui Vendo mulher e cerveja Algas quentes pra nadar Alga nova é alegria, tem um toque de magia Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei Deixa a onda me levar Se não vem, não atrapalhe Nesse embalo a gente vai até o dia clarear Um abraço pessoal do Bar do Carlinho Chegando lá, veja o que aconteceu A mulher ainda bebeu e ninguém pôde controlar Caiu na fase o sufoco da folia Quando amanhecia o dia é que a gente ia deitar Que lugar lindo, que coisa maravilhosa Não pensei que caldas novas tinha tanto que curtir Garotas férias porque essa não deu nada Já chamei a mulherada pra gente voltar aqui Vendo mulher e cerveja Algas quentes pra nadar Algas nova é alegria, tem um toque de magia Faz a gente apaixonar, tá do jeito que sonhei Deixa a onda me levar Se não vem, não atrapalhe Nesse embalo a gente vai até o dia clarear Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau